Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Fórmula de Soluções, um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos conversar sobre o cálculo de concentração de espécie iônica quando você tem um sal. Essa aula foi elaborada em parceria com a professora Raquel Andrade Dona Gema, do Departamento de Química Analítica da UF. Uma solução 5,68% em massa de AlCl3 foi dada a massa molar entre parênteses, 1,33,34 gramas por mol, tem densidade de 2,398 gramas por ml e pede para calcular concentração molar de AlCl3 nessa solução. Percebe que na letra A pergunta molaridade e qual foi o dado do problema? Te deu uma outra concentração, a porcentagem em massa. Como nós podemos passar de porcentagem em massa para molaridade, pessoal? A gente tem que ter o conceito do que é a porcentagem em massa, que é o número de gramas do soluto que estão presentes em 100 gramas de solução. Então, você vai ter 5,68 gramas de AlCl3 presentes em 100 gramas de solução. Novamente, temos que passar gramas de soluto e gramas de solução para o quê? Em vez de gramas de soluto, mol de soluto. A molaridade significa número de mol de soluto presentes em 1 litro de solução. E a massa da solução a gente vai ter que passar para o volume de 1 litro. Como é que a gente faz essas transformações? Primeiro, vamos passar a massa da solução para o volume através da fórmula da densidade. 2,398 é igual a 100, que aqui nós temos 100 gramas de solução, né? A gente vai descobrir o volume de 41,70. Ou seja, você pode falar que tem 5,68 gramas de AlCl3 em 100 gramas de solução, ou 5,68 gramas de AlCl3 em 41,70 mililitros de solução. Só que a molaridade é calculada no volume de 1 litro, ou 1.000 ml. Já que aqui está em mililitro, a gente pode, então, calcular o número de gramas de AlCl3 presentes em 1.000 mililitros de solução. Perceba que eu tenho aqui uma coluna grama, uma coluna ml. Fazendo a conta, você descobre 136,21 gramas de AlCl3. Essa é a massa do soluto presente aonde? Em 1 litro de solução. Então, perceba que eu estou quase chegando na molaridade, porque eu descobri a massa presente em 1 litro. Para eu achar a molaridade, é só passar essa massa para quê agora? Para número de mol. Como é que a gente faz? 1 mol de AlCl3 tem 1,33,34 gramas. Qual a massa que nós temos no problema? 1,36,21. Isso vai dar Y ao mol de AlCl3. A resposta aqui deu 1,02 mols do cloreto de alumínio. Tem que lembrar que essa é a quantidade de mols presente em 1 litro de solução. Logo, essa é a própria molaridade da espécie. Eu posso escrever assim. A molaridade do AlCl3 é igual a 1,02 mols por litro. Resposta a letra A. Na letra B agora, pede a concentração molar de Cl menos, do cloreto, nessa solução. Então, perceba aqui que agora você tem uma outra espécie. Você não tem mais AlCl3. O que acontece é que quando você bota o AlCl3 em água, o sal vai se dissociar. Sempre o primeiro elemento de um sal, ele é a parte positiva. Alumínio tem Nox mais 3, ele gera esse cátion. E o Cl tem Nox menos 1, ele é lá da família 7A. Então, os íons gerados pelo AlCl3 são Al mais 3 e Cl menos 1. Antes de eu pensar em qualquer coisa, pessoal, sempre que tiver equação química, nós temos que equilibrar um átomo de alumínio no reagente, um átomo no produto. Veja que tem 3 cloros no reagente. Logo, você precisa colocar esse número 3 aqui para ter 3 cloros no produto. E agora, ele quer a concentração molar de Cl. Com quem eu vou correlacionar essa concentração molar de Cl? Eu não acabei de descobrir a molaridade do cloreto de alumínio, do AlCl3? Então, eu aqui posso ver a relação que está sendo dada pela equação. O que a gente tem que se acostumar? A olhar a equação e ver a relação. 1 mol de AlCl3 está para 3 mols de Cl menos. Qual é a molaridade do AlCl3? 1,02 mols por litro. Veja aqui, o cloreto vai ser sempre vezes 3 a quantidade de AlCl3. Você pode botar aqui 1,02 mols por litro de AlCl3, vai estar para X. Ou simplesmente multiplicar por 3, a molaridade do cloreto vai ser 3,06 mols por litro. Quero só chamar a atenção aqui, que eu não consegui botar sobrescrito, mas o cloreto, esse menos 1 é o NOX. Esse AlCl3, esse 3 tem que vir subscrito. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para a letra C? A massa de AlCl3 contida em cada litro dessa solução. Então, agora temos que calcular a massa presente em 1 litro de solução. Opa! Eu tenho a molaridade, que me dá o número de mols presente em 1 litro. Opa! Mas ainda, pessoal, se eu voltar um pouquinho... Veja isso aqui. Eu calculei já a massa de AlCl3 presente em 1.000 ml de solução, que é 1 litro. Então, a resposta dessa letra C, nós já temos. Veja, esse valor é a massa de AlCl3 presente em 1 litro de solução, que é justamente o que está perguntando na letra C. A gente tem que treinar, temos que refazer exercícios para ganhar essa habilidade, para entender o que está sendo perguntado e, às vezes, como nesse exemplo, a gente até já calculou. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, divulguem para os amigos. Até a próxima! Inscreva-se no canal, divulguem para os amigos.